Enquanto não se der a ressurreição, enquanto não se der a retomada de sua exata natureza Incondicionada, amorosa, transpessoal, atemporal, psicologicamente autossuficiente Não há outro modo de ser, a não ser estar envolvido nessas oscilações do imaginal e do emocional Nessas oscilações, na polaridade da euforia e da depressão Ou da ausência de sentido, ou do tédio, ou do vazio, ou da solidão Seja lá qual for a manifestação Porque essa observação passiva não reativa, de um modo muito inteligente Ela vai mostrando o falso de toda a tradição, de toda a cultura E de tudo aquilo que era o sentido que fazia a gente se movimentar Então isso vai arrancando tudo E vai arrancando, inclusive, essa ilusória identificação que a gente tem com o corpo Com a própria mente, com as próprias emoções, os próprios sentimentos E aí você fica vendo, também não faz sentido ficar aqui Só sentado, observando tudo isso passar Esse é um dos últimos pensamentos que a mente vem e traz Justamente para criar a ideia de você pôr fim à sua existência Ela vem e fala assim, que adianta chegar até aqui, ver tudo isso E fica aqui sentado no sofá o tempo todo, só observando O imaginal sensorial, sendo que eu olho para fora e já não tenho mais interesse em me movimentar para nada Com exceção daquilo que é necessário, realmente necessário para manter esse corpo Então essa é uma das últimas jogadas na mente E é percebido também, através dessa observação, que a mente não tem o poder Que o observador não tem o poder de transcender a si mesmo Ele percebe que ele é a última fase Ele é o último condicionamento Ele é o primeiro e o último condicionamento Daí que alguns mestres falaram O primeiro é o último passo Então o primeiro passo que foi dado na formação da pessoalidade É também o último passo na consumação dessa pessoalidade Então, antes do primeiro passo na aviação havia uma inação Então o que resta agora é ficar nessa inação E quem sabe, conhecer isso que na realidade somos Fora disso, não tem como não ficar essa oscilação emocional Essa oscilação emocional, não tem, isso aí vai continuar Permanece aí os dois ladrões atrás da cruz do observador Esses dois ladrões que é a dualidade Euforia, depressão Euforia, tradição Euforia, cultura E por aí vai Decepção, insatisfação Mesmice, tédio Tudo isso que a gente já está conhecendo há muito tempo Quando você chega nesse estado mais elevado de maturação do observador Não tem mais para onde ir Não tem mais o que ler Não tem mais o que assistir Não tem mais para quem rezar Não tem mais nenhum grupo Nenhuma organização religiosa Não tem mais nada disso Não tem mais cultura Não tem mais tradição Não tem mais história Nada, 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 nada que é conhecido É percebido com real sentido Você vai percebendo que tudo o que está aí sendo apresentado São construções na ilusão da pessoalidade São jogos de pessoalidade São jogos para sustentação Para codependência das pessoalidades A sociedade é codependente na pessoalidade Ela não sabe nada da realidade incondicionada Da realidade integrada Da realidade realmente madura Que não pode ser condicionada por nada Que não vive a ilusão de separatividade A ilusão de insuficiência Então quando chega aqui O máximo que o observador pode fazer É ficar sentindo o que tiver que sentir Observar o que tiver que observar E não jogar nada disso nos demais Que estão aí 100% identificados Com esse movimento Da sociedade pessoal Quando essa fase começa a se implantar No seu início Ela produz uma inquietude fora do comum Porque a pessoalidade Ela quer achar um sentido Porque nesse sentido Nesse ilusório sentido Ela dá continuidade a si mesma Então ela quer buscar qualquer coisa Que possa retroalimentá-la Então é muito natural Nessa inquietude Você não conseguir ficar parado Você sair andando Para cá, para lá Para cá, para lá É isso que faz Esses andarilhos na estrada Eles foram tomados Por essa inquietude Sai andando para cá e para lá Para ver se acha alguma coisa E nunca acha Só vai se perdendo Cada vez mais E sua exata natureza Incondicionada Então é natural Você ficar Sai da sala Vai para a cozinha Da cozinha Vai para o quintal Do quintal Voltar para a sala Sai na rua Anda a rua Até o fim Volta Vai Volta Vai até a padaria Vai até um bar Volta Fica andando sem rumo Completamente perdido Porque está perdido de si mesmo E está tentando achar o si mesmo Em alguma atividade Em algum local Menos ficar sentado E se centrar na dimensão Do coração Não Essa inquietude Vai fazer você Correr para tudo quanto é lado E é interessantíssimo Que quando você sai Para aquele lado Que a mente falou para você E no primeiro passo Ela já está dizendo Você também não vai achar lá Essas ruas você já conhece Não adianta você descer do carro Nem aquela cena do filme Matrix Não adianta Você já sabe onde vai dar isso Vai dar onde? Vai dar na mesma inquietude Quando você chega no lugar Que a mente indicou Quando você chega lá Ela fala Não, volta para onde você estava Lá vai estar melhor E fica nisso daí Então Enquanto também não ocorre Essa maturação do observador De perceber Que não adianta fazer nada Que a mente está pedindo Que não adianta ficar andando Ela não vai entrando Nesse repouso necessário Por isso que o cristianismo Usa a simbologia da cruz Do cara estar com as mãos pregadas E com os pés pregados Porque se não estiver com as mãos E com os pés pregados A pessoalidade vai fazer Querer ir para algum lugar Se distrair com alguma coisa E nisso não tem esse estado de repouso Aonde pode sentir o sopro O sopro que nos habita E que nos anima Que nos faz ser Fora disso Continua construindo Na ilusão Construindo Significados Sentidos Totalmente Sem significado E sem sentido Imaturidade Infantilidade Dessa pessoa Confusa Insegura Débil Totalmente ilusória Mas quanto mais Você vai sentando Com isso Que estiver se manifestando Seja na tela do imaginal Seja no sensorial Nos órgãos físicos De maneira sensível Silenciosa Penetrante Sem dar qualquer tipo de bandeira Sem verbalizar Para qualquer um Que está se passando No seu interior Você vai percebendo Cada vez mais Que você não é Nada disso Que está passando Nem na tela do imaginal Nem no sensorial Nem nas somatizações físicas Nada, 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 nada disso E você vai percebendo Também A ilusão De tudo Que está sendo feito No conjunto Das pessoalidades Na associação Das pessoalidades E você também Já não sente mais Nem a necessidade De interferir Nas manifestações Desse conjunto De pessoalidades Que é chamado Sociedade Você percebe Que está tudo certo Você não precisa se meter Não precisa opinar Nessas questões Nada disso Só observar o jogo Só observar A imaturidade Desses jogos E você vai percebendo Que realmente Não faz sentido nenhum Alimentar E nem lutar Contra isso Não, só observar São jogos São brincadeiras De criança Que não faz sentido Nenhum Essas brincadeiras De criança Quando você Está entrando Nessa maturidade Ora, é como um adulto O adulto vê a criança Lá Ela está brincando E sabe que para a criança Aquele brinquedo É importante É importante Então o adulto Pode até acompanhar A criança Nesse jogo Mas o adulto sabe Que aquilo é um jogo Que aquilo é um brinquedo Que aquilo A qualquer momento Quando essa criança Amadurecer um pouquinho Ela mesmo vai perceber Que esse brinquedo É ilusório E vai deixar Esse brinquedo De lado E vai trocar Por outro brinquedo E assim o adulto Vai acompanhando Essas trocas de brinquedo No processo De maturação De possível maturação Do outro Porque tem uns Que vão até Até a morte Eles vão brincando Brincam até Com o tipo de Dúmulo Que eles vão ter Eles vão continuar Brincando com isso E quanto mais Você vai amadurecendo Nessa observação Silenciosa Sensível Penetrante Passiva E não reativa Mas você vai percebendo De imediato De instantâneo No pulo do gato Toda a movimentação Desse marginal sensorial E você vai percebendo Que tudo isso É pensamento É tempo É tempo psicológico É tudo memória E projeção Dessas memórias Projeções das memórias Modificadas ao agrado Ao desagrado Da pessoalidade Então Quando isso vai sendo Ao mesmo tempo Expurgado Do interior Dessa consciência Eu digo expurgado Porque agora Ele está saindo E você Não está Jogando ele Novamente Para dentro Pela ilusória Identificação Simplesmente Você está vendo isso Isso está saindo E você está deixando sair Está deixando passar Vai se desidentificando Cada vez mais E cada vez mais Você vai chegando Nisso que realmente É você Não que você está chegando No sentido do espaço De movimento Não Simplesmente Vai se manifestando A consciência De que você não é nada disso Que você não precisa reagir A nada disso Que isso são Fantasmas da mente Não precisa brigar Com nada Não precisa julgar Não precisa falar Você pode falar disso Só no sentido De deixar algum conteúdo Que talvez possa favorecer O outro A percepção Dessa ilusória Identificação Com esse fluxo Mecânico E não solicitado Que parte Das memórias Dessa pessoalidade Construída Num tempo ilusório Então é só Ir observando Observando Absorvendo A percepção Do falso E se absorvendo Desse falso Tudo isso Vai passando E você vai Cada vez mais Se centrando Não mais na mente Mas na dimensão Do sopro Na dimensão Do coração Na dimensão Disso Que faz Tudo isso Que você percebe Se manifestar Funcionar Ser Aqui você Percebe Que tudo São historinhas Que a mente Conta São historinhas São filminhos Que a mente Joga na tela Do marginal Sensorial E Que a gente Acabou durante Tantos e tantos Anos Se assustando Com as telas Que passam Com as imagens Que passam Nessa tela Do marginal Sem perceber Que aquilo É só um filme Aquilo não tem Nada a ver Com a realidade Então isso Vai fazendo Você ficar Cada vez Mais presente Cada vez Mais nesse Momento Nesse único Momento Isso vai Desmontando Toda a reação Infantil Aos filminhos Que passam Na tela Do marginal Sensorial Aqui é percebido Tudo como filme E você Começa a dar risada Ao invés De ficar Birrento Amargo Ansioso Aqui você Vai instalando Uma calma Vai instalando Um bem estar Um centramento Um ponto De repouso E aí você percebe Que não precisa mais Encostar sua cabeça Em nenhum outro lugar Porque você já está Naquilo onde Todo lugar Se manifesta Nesse ponto Do processo O observador Ele continua Externalizado Ele continua Olhando Para o outro Vendo o que o outro Está fazendo Julgando o que o outro Está fazendo Percebendo Que o outro Vê sentido Em fazer as coisas Que ele está ali Com bastante interesse Em fazer as coisas E o observador Diz para si mesmo Que ele não tem interesse Na realidade Ele só trocou Todo interesse Ele tem interesse Em achar algo Que faça sentido Porque ele acredita Que quando ele achar Algo que faça sentido Ele vai ter o mesmo interesse Que ele está vendo Nos outros Então ele continua Ainda dentro do jogo De querer achar Algo para ele Poder se movimentar Ele continua Nesse jogo O olhar ainda Está externalizado Quando voltar Para dentro Vai perceber Que tudo Isso é um jogo É o jogo Do observador Porque o observador Que está aqui É o observador Que está lá Só que um está Observando uma coisa E o outro Está observando outra E quando está observando Há espaço Há direção Há ideia ilusória De um sentido Enquanto há esse sentido De falta de sentido Permanece o impulso Da busca A busca É uma tentativa De não sentir Aquilo que está sendo sentido Aqui E encontrar um sentido Que possa produzir Um sentir diferente Nisso que está sendo sentido Quando você percebe Quando você percebe Que não adianta fugir Do que está sendo sentido E que não tem nenhum sentido Nenhuma direção Que pode modificar Isso que está sendo sentido Neste Aqui Agora Acaba a busca Só minha busca Só minha necessidade De buscar Só minha necessidade De sentido A única coisa Que fica É Esse sentir Nós vamos sentir E nesse sentir Você vai percebendo Que você não é nada Do que está sendo sentido Que você não precisa Reagir a nada Do que está sendo sentido Que você está Atrás Desse sentir Que você está Atrás Desse observar Você está atrás Disso que está passando Na mente Que você está Atrás De todo Esse impulso De busca De todo Esse impulso De sentido E aí Vai entrando Um centramento Vai entrando Uma maturação Vai entrando Um estado De ser Completamente Que você está